E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana do anime Naruto Esse daqui é o combate contra um dos membros dos caçadores Anbu Que é do anime Naruto, um dos caçadores Anbu Você vai entrar em combate contra um deles Esse mod aqui havia sido postado pelo Daniel Zero, feito junto com o Dark Uchiha Já faz um tempinho Este mod é uma versão beta Se tiver já uma versão pronta eu vou postar também Mas a versão beta aqui já ficou muito bacana Vou até demonstrar para vocês a localização do encontro para o combate Contra um membro do Anbu é aqui Blueberry Acres, bem aqui Está vendo? Blueberry, bem aqui nessa fazendinha Assim que você chegar perto da fazenda Você já vai iniciar automaticamente Vou ficar até um pouquinho mais longe Vou ficar aqui A localização A instalação Vocês são obrigados a instalar tudo O pad De ifp Arquivo data Todos os arquivos cleo E adicionar os arquivos dentro da pasta Aliás, dentro do arquivo GTA 3.img Tem que adicionar tudo certinho Eu vou deixar até no esquema Então vamos até lá ver Vamos aqui Já estamos no local Confirmando aqui Estamos perto Deixa eu carregar aqui Então o local é bem aqui Qualquer lugar que chegar perto Já vai aparecer um dos membros Anbu Vamos chegar perto aqui Ok, ele vai aparecer por aqui Vai dar uma explosão Aí, apareceu Essas pedras aqui É um jutsu Que ele está fazendo Olha ele ali Olha ali Isso que é o legal Eles fazem jutsus Contra você Dessas pedras aqui Eu não sei o nome Desse caçador aqui Ou é caçadora Não lembro Olha lá Ele desaparece E faz os clones Esses que tem espada São clones Então Vai nos clones também Você dá só um soco nos clones Os que tem espada Está fumaceira Está vendo Esses que vem com a espada São clones Então você dá só um soco Eles já desaparecem Eita que está difícil Cadê a minha arma Eita, corre Corre Daí Achei Bate Nossa, acumulou muito Então O único problema É essa animação Aqui O pad e fp Que não está editado Igual Aquelas corridas Do naruto Então Deixa eu tentar Utilizar um jutsu Aqui Aê Para ajudar O katum Já me ajuda Já coloca um jutsuzinho Então Para você poder Identificar o principal O principal é esse Que está Sem Sem Espada nenhuma Na mão Ele fica só fazendo os jutsus Jogando as pedras Mas você Já apareceu atrás Com a espada Aqui é o clone Muito legal Muito legal Toma Só um golpe Ele Como sempre Você viu o jutsu Ele fazendo Vou jogar logo Um katum Atrás dele Aqui Errei Deixa eu fugir Cadê ele Morre Olha só Que legal O bom é que Ele sempre vai aparecer Perto de você Se você for Para longe Ele sempre vai vir Olha lá Ele já Ele some E aparece No jutsu De teletransporte Sabe aquele jutsu De troca Com tronco De madeira Quando você está Batendo nele Ele acaba desaparecendo E aparecendo em outro lugar Olha lá Miserável Ele faz A troca Ele faz direto A troca Muito bacana Ficou muito bacana E olha E olha que é a versão beta Sai daqui Acho que com fogo Acho que com fogo Ele morre mais rápido Onde ele está Vou pegar a espada dele Só trocar Chegar perto Toma Só um golpezinho Nos clones E já morrem Olha Cadê ele? Aqui atrás Cadê ele? Errei Pegou Não corre não Miserável Não corre não Já está ficando amarelinho Já o sangue dele O meu também está Está sumindo Deixa eu sair Desse matagal Caralho É um combate Acirrado Isso aqui Morre Deixa eu sair Um pouquinho mais Para onde Para poder Ah Caramba O jutsu das pedras Aqui Olha Ele faz Os gestos De mãos Vixe Deu Agora cercado Mano Adoro Essas missões Assim De De combate Muito legal Vamos lá Eita Cadê o Catum Eita Cercado Agora fudeu Morre Puta Acabei perdendo É Acabei morrendo Bom Vou ganhar Só uma Rapidamente Aqui Só para vocês Verem o que Acontece Dá para Me ganhar Rapidamente É só Colocar um Jutsu Bem fodido Aqui Que é o Gedomazou Deixa eu Só demonstrar Só para Rapidamente Cadê Aqui a Localização Só Cai aqui No meio Já Apareceram Seu Viram Vamos Deixar Acumular Bastante Aí Eu só Faço Só Invocação Aqui Do Gedomazou E já Ganho Aqui Olha Já ganhei Porque Esse Explosão Aqui Do Gedomazou É Muito Forte E é Isso Aí Que Fica Muito Bacana Beleza Então Galera Quem Quiser Brincar Com Este Combate Contra Um dos Caçadores Ambu Feito Por Darik O Xirra E Daniel Zero Vou Estar Deixando O link Na Descrição Beleza Então Fui